Olá, boa noite. Vou mostrar um vídeo aqui sobre o que está acontecendo na Venezuela, a fome e a contradição de Maduro no seu lindo restaurante que ele ama comer uma carne. Lembra da bisteca? Pois ele gosta de comer um belo bife. O que você acha que o povo está passando? Vou mostrar também sobre uma escola que é uma criança, segura um prato de comida de suco e tira um vídeo, vai filmando uma por criança, uma a uma, se alimentando. Ah não, não é todas que estão com comida não. Essa passa para trás, a de trás vem na frente e tira a foto e assim vai passando consecutivamente. Mais para frente você vai conhecer Germán e também Agnes. Germán com a idade que ele tem, 11 anos se não me engano, e a Agnes de 8, ambos com desnutrição. É isso que você quer para o Brasil? Pois é, eu vim aqui abrir os olhos de vocês. Continuem aí e vamos ver o vídeo. Muito obrigado. Para quem não conhece, esse é Maduro, Nicolas Maduro, Venezuela. Olha só o que ele come. Uma bela picanha feita num restaurante caríssimo e ele degusta a melhor comida. Até aí tudo bem, é uma degustação, ele é um cara, um presidente, merece se alimentar bem. Só que porém, gente, por trás disso, percebam as escolas. As crianças, esse é o futuro que você quer a elas, as crianças ficam passando a comida um para o outro para tirar uma foto, para mostrar que tem alimento na escola. Olha só, aí ele passa o alimento para o colega de trás. Não é que cada um tem comida não, é um passa para o outro. Olha só, aí esse pega e vai também tirar a foto e assim vai em seguida, um atrás do outro. Isto é o que você quer para o futuro do Brasil? Pois é, porque na Venezuela já é aqui. Aqui é a fome. Germán, 11 anos, magrelo. Com um peso da metade do que ele deveria ter. Infelizmente, para um adulto ou uma criança adulta, é peso pena. Essa é a Agnes. Ela dá uma olhada. Ela é magra. Ela tem 18 quilos, tá, pessoal? Ela está 60% abaixo da média. É isso que vocês querem para vocês? Isso é o que acontece com as crianças na Venezuela. Vocês querem mesmo isso para vocês? O Brasil, ele é grande. Uma grande nação. Consequentemente, muitos ficam de olho nas relíquias que nós temos, no tesouro que nós temos. Quando uma Argentina ou uma Venezuela pede ajuda ao Brasil, é uma coisa. Mas o problema é que o dinheiro que sai daqui para lá, de nada vai ajudar o povo de lá. Vai ajudar o socialismo. E o Maduro continuará comendo o seu bife maravilhoso. E as pessoas continuarão morrendo de fome, como a Agnes e o nosso querido Germão, que vocês viram nesse vídeo. É realidade, pessoal. Eu peço, quem puder, viaje para lá. Vocês vão ver a verdade. E não deixem de ajudar esse povo, mas vão pessoalmente ajudar. Fiquem com Deus e espero que vocês estejam bem. Compartilhem, curtam esse vídeo, por favor, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Muito obrigado. 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 Obrigado.